Imagens singelas captadas pelo canal Clúzio Espanhol num jogo da Copa da Espanha. Elas circularam pela internet há algum tempo. Isso é uma síntese da mensagem que nós aqui queremos deixar neste domingo de futebol pelo Brasil. É isso aí. Então, olha, aproveite o seu domingo. Fique com Deus. Com a família, com os filhos, com todo mundo. Tchau. Tchau. Quantos de nós já levamos nossos filhos pela primeira vez a um jogo de futebol? Quantos de nós lembramos com carinho quando os nossos pais nos levaram a um jogo pela primeira vez? Lembramos das dúvidas que tivemos. O que está acontecendo? Que jogo estranho é esse? Por que as pessoas estão gritando? Mas lá está o pai. Para explicar. Para dar a chupeta, o carinho, o surgimento da cumplicidade. A descoberta do amor pelas cores de um time. Botar pela primeira vez o nervosismo. E ser capaz também de consolar. Enfim, a seu ritmo, se misturar a massa. Fazer igualzinho ao papai. Aprender a celebrar um gol. Largar a chupeta e gritar para se sentir parte da torcida. Que sensação. No segundo gol, agora mais experiente. Ir mais longe. Saborear o momento. Finalmente entender o que é isso que chamam de futebol. Ficar totalmente alucinado. Cantar, liberar as tensões. Ter a sorte de vencer. Pai e futebol. Juntos. Na primeira vez mais feliz do mundo. E no apito final, comemorar mais que uma vitória. Jogadores nem sabem. Mas naquela noite, naquele cantinho da multidão, a cumplicidade entre pai e filho, permitiu nascer mais um apaixonado pelo futebol. Nós do Esporte Espetacular, também achamos que é assim. É desse jeito que o futebol deve ser encarado e desfrutado. Como um simples jogo, claro. Como diversão, sim. Mas também, e acima de tudo, como uma oportunidade de união. Entre pais e filhos. União de amigos. De completos desconhecidos. União de gente. Precisa usar as mesmas cores. Nem cantar a mesma música. Nem falar a mesma língua. O Brasil costuma mostrar ao mundo, com variados, flagrantes e felicidade, os exemplos dessa convivência. Violência não combina com nossos estádios há muito tempo. O futebol é uma fonte inesgotável de experiências. Uma fonte que encanta, exatamente pela capacidade de promocionar. Que o futebol seja sempre tudo isso. E apenas isso. O Brasil costuma a expressão. E até o final de Deus. O Brasil costuma a expressão. O Brasil costuma a expressão. O Brasil costuma a expressão. E apenas isso. Legenda Adriana Zanotto